A Coordenadoria de Memória e Cultura do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento dos livros Constituição e Código Tributário, comentados à luz da doutrina e da jurisprudência, e Crimes Federais. As obras são de autoria do desembargador federal Leandro Palsin, presidente da oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, especializada em matéria penal. O magistrado também é especialista na área tributária. O livro Crimes Federais apresenta 60 casos habituais nas varas criminais da Justiça Federal, com amparo da doutrina e jurisprudência. Já a 18ª edição da obra Constituição e Código Tributário, à luz da doutrina e da jurisprudência, apresenta não só a interpretação de artigos, como teses submetidas à apreciação do judiciário. Eles são a consequência natural dos estudos que fiz e faço para o exercício da jurisdição. Então, nesses últimos anos, por exemplo, eu tive, evidentemente, que aprofundar os meus estudos de direito penal e o resultado está aí. É uma suma, claro, de tudo o que se vê. No lançamento, o desembargador federal foi cumprimentado pela presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, e pelos demais ministros da Corte. E, efetivamente, não é alguém que tem só uma vivência da prática jurídica. É alguém que, na academia, tem construído a doutrina do direito tributário e, agora, do direito penal. É uma grande contribuição para advogados, juízes, promotores, todos os atores do direito que pretendem tratar com direito penal e, principalmente, na esfera da Justiça Federal. Porque ele aborda todos os tipos penais que são da competência da Justiça Federal, faz uma análise deles, traz jurisprudência. Enfim, é uma obra muito interessante, extremamente útil. Ele simplesmente faz por aprimorar os seus conhecimentos e nos transmite isso tudo através dessa, agora, 18ª edição. Então, nós, aqui, no meio jurídico, especialmente os que nos dedicamos ao direito tributário, temos nos valido, de forma muito intensa, dos estudos do professor Pausen. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri